Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo galera E no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês a instalação de um acessório que eu comprei Tô com ele aqui, ó Pra quem tem VTR, conhece já Isso daqui galera, vem originalmente no... Isso daqui vem originalmente no C4 VTR, tá? Ele é um... vamos dizer que é um porta-bolsa, porta-sacola E... é uma alcinha e ele vai aqui, ó Tá? E... Cara, acho legal Eu... eu comprei algumas peças É... com o Marcelo Quem é dos grupos do C4 conhece, é o Marcelo Aproveitei e pedi pra ele mandar junto E... vou mostrar pra vocês a instalação Ainda não sei direito como que eu vou fazer Eu vou tentar furar galera É... ali a lateralzinha do console sem tirar Porque senão vai dar muito trabalho, tá? E vou mostrar pra vocês Galera, eu vou... eu vou tirar o console aqui do central Pra aliviar espaço, tá? Ó... é... aproveitando pra mostrar pra vocês Essa moldura aqui, ó... em aço escovado Era de um C4 VTS galera Pou... pouquíssimas pessoas tem isso daqui Que é uma peça que só saiu no C4 VTS Que é um carro raro aqui no Brasil Acho que tem 5 unidades E... na Europa também é bem difícil de achar Eu tive o prazer galera De... ter contato com o C4 VTS VTS mesmo Não é aqueles que o pessoal coloca o símbolo não VTS Aí na ocasião Eu peguei o botão... o... Peguei o acabamento aqui da manopla E esse porta-óculos aqui galera Esse porta-óculos também é do... Tem no VTR, né? Mas esse daqui é do VTS E... essas duas peças aqui bem legal Essa daqui é raríssima Aquela nem tanto Porque saiu no VTR, né? Mas vamos lá Vamos dar... Dar continuidade aqui Então galera Eu já deixei... Desparafusado Que esse dia eu tava... Dando um talento ali no... No chicote da multimídia Então galera Eu tirei o computador de bordo aqui Já dei uma olhada aqui Se não tem nenhum Cabo... Algum chicote aqui próximo Afastei já E agora acho que eu vou vir com serra a copa aqui E vou furar Então galera Aqui no cortinho da bagunça Eu vou... Vou furar com a furadeira Vou pegar aqui a serra e a copa Ó galera Eu vou mentir pra vocês não Tô meio choque de cortar aquela parada lá Mas vamos... Vamos que vamos Acho que vai dar Galera Hora da verdade Ó pessoal Eu peguei... Uma foto que o Marcelo que me vendeu a peça aqui como referência E é mais ou menos aqui ó Na direção do botão do ar Então agora... Vou furar Bora Tá feito galera Ó... Na régua Tirar a rebarbinha aqui Que ficou Eu acho que vai... Vai precisar de mais um gole É galera Vai precisar de mais um gole Mas eu já sei como que eu vou fazer aqui Não... Deixa eu ver se vai Não, vai precisar de mais um pouquinho Ó pessoal Pra vocês verem de perto ó Faltou muito pouquinho aqui ó Pra encaixar Daí agora eu vou... Vou vir aqui com a micro retífica ó E vou dando uma leve desbastada aqui ó E aí E aí Música 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 Tá aí ó Testar aqui com o lixinho mesmo Bem bonitinho esse lixinho aqui ó Comprei no Posto Ipiranga Não é mesmo galera Foi no Posto Ipiranga mesmo Vou aproveitar aqui Que tá desmontado o painel aqui E vou Vou testar uma peça do Pra testar essa peça aqui Que o cliente mandou pra mim lá do Paraná Daí eu fiz ontem E aproveitando pra fazer Os últimos testes aqui que agora eu vou embalar Aliás deixa eu já mostrar pra vocês Ó galera o velocímetro aqui ó Deixar em teste aqui As demais peças Cliente lá Cliente lá do Paraná galera Mandou pra mim E eu personalizei pra ele E agora eu vou Vamos lá vai Então galera O cliente me mandou Lá do Paraná E eu personalizei pra ele E agora eu vou Tava dando os últimos testes Pra poder enviar de volta Então você que tem interesse Em fazer personalização E não é aqui de São Paulo Tem essa possibilidade também Bom mas voltando ao assunto do vídeo galera Era isso Espero que vocês tenham gostado É um acessório bobo né Mas como é original do C4 né Vendo VTR Como eu falei pra vocês E eu precisava pegar algumas pecinhas com o Marcelo Aliás quem precisar de peça Vou deixar o contato do Marcelo aí Ele é lá do Rio de Janeiro É um cara puta Sem palavra Eu compro direto com ele Meus clientes também Sempre que precisa compra com ele E pô uma pessoa idônea Super do bem E precisando de peça Entre em contato com ele Galera Espero que tenham gostado do vídeo Tá Não esquece de deixar aquele like Compartilha E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri